Agora sim, Caridade do Piauí, completando 28 anos de emancipação política, é nada mais justo de falar um pouquinho agora aqui com o ex-secretário de Finanças do município, que é o Cleio Carvalho. Cleio Carvalho que acompanha de perto a gestão do prefeito Toninho de Caridade. Conhece bem os problemas do município, conhece bem o município como um todo. Então, com base em toda a sua experiência e com base em toda a sua trajetória, Cleio, qual a sua mensagem de felicitações a essa terra maravilhosa, agora por ocasião do seu 28º ano de emancipação política? Desejar ao povo de Caridade um feliz aniversário de 28 anos de emancipação política do nosso município, de existência do nosso município, e desejar ao nosso querido povo de Caridade, mais uma vez, um feliz aniversário. Muito bem, foi de bom e valioso, Cleio, para esse povo maravilhoso. Lembrando, Cleio, que você está sempre ao lado de Toninho, do prefeito, sempre colaborando, sempre apanhando as ações do governo municipal, visando, claro, o tempo todo o bem-estar social aqui da população, o crescimento também dessa terra maravilhosa. Portanto, qual a sua avaliação do prefeito Toninho? Claro que de forma imparcial, você é muito amigo dele, mas de que forma você avalia toda essa trajetória? Nós estamos no 7º ano de administração pública. Já no rumo do último ano, até 31 de dezembro, encerra esses 8 anos de mandato do prefeito Toninho. Então, como você avalia todo esse empenho, toda essa abnegação, toda essa demonstração de respeito e amor por essa terra do prefeito Toninho? Pois é, meu amigo Alberto. Caridade, nesses últimos 7 anos, vem crescendo, vem rumo ao progresso. Se você andar aqui na cidade e você comparar o antes com o hoje, você saberá muito bem o quanto a caridade cresceu nesses últimos 7 anos. São duas histórias, né? Um ano e um ano depois de Toninho. Com certeza. Duas histórias. E outra coisa, o que depender da gente, a caridade sempre vai continuar crescendo a passos largos, como vinha sendo na gestão do prefeito Toninho. Então, vamos lá.